Não é verdade, faz assim, Deus está dizendo, que está descendo o livro da tua casa, Deus está dizendo que visita tua família, tu és o esteiro da tua casa, já numa casa sem alicerce, que ela diz água, você parar de orar, você perde isso, eu vi alguém, o livro de um carro, esse carro, é um carro preto, alguém entrava no banco, não era como um motorista, mas ele entrava no banco do lado do passageiro, esse carro, Deus falou comigo que esse carro ia pegar a pista, alguém dirigindo do lado, e a pessoa que estava no banco do passageiro, no momento que estava na pista, dormia, e o motorista cochilava, Deus está dando o livro também, quando Deus revela, quem não mata o terceiro, porque Deus já lhe crua, vai correr, pastor, vai não, porque Deus coloca quatro anjos na frente, quatro anjos atrás, Deus está dando o tempo, Amigo da cimite pro Arthur Levanta as suas mãos pra cima E dá um grito de glória a Deus aí Toma bem do olho de João agora Tome, joelha no balcão Amor, meu Deus Ó Vem cá Vem cá por de trás dela Vem com esse mundo Intercessora Porque tu é intercessora Ó Nunca me viu Nunca conversou comigo Quem é o Arthur? É o filho dela Levanta as suas mãos pra dentro E dá um grande filho dela Não é de amor que não morreu Não conhece ela Depois nós vamos de grande Fica a Deus agora Ó o meu aberto lá Ó o meu aberto lá A tua boca e glorifica a Deus Porque depois ela tá aqui O caso é eu pegar a pista Mas o Arthur tá na mão do Senhor Jesus O Arthur tá na mão do Senhor Jesus E pode fazer uma aula E pode fazer throwing E poder transmitir E pode fazer jewelry E poder transmitir E poder transmitir E poder transmitir E poder transmitir Lá vem Lá vem Lange Tchau, tchau.